No início foi assim, terminou tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa lembrar mais Só que fui eu quem terminou e quem foi largado não me espera Eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu travou o cadáver eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar e ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro porra nenhuma Eu implorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu travou o cadáver eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar e ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro porra nenhuma Eu implorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Eu implorei pra voltar e ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro porra nenhuma Eu implorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta E aí meu amor, e aí meu amor, como é que a gente fica agora hein Assim, assim ó Um dia eu saí de casa cedo Pra encontrar você, morri de medo Porque da última vez que tive só tinha dezesseis O coração naquele tempo só doía A pouca idade e a vergonha eu não sabia Falar de amor Falar de amor Tive que quebrar a cara por aí Comprar boqui de cores que mocharam no outro dia Sem ter valor Nenhum valor Com outro alguém E aí Meu amor Tô mais maduro Tô mais maduro e mais seguro do que eu quero Te gosto tanto Te amo mesmo tanto Oh 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 E a vergonha eu não sabia falar de amor, falar de amor Tive que quebrar a cara por aí, comprar buquia de flores que mexeram no outro dia Sem ter valor, nenhum valor no outro alguém E aí, meu amor, tô mais maduro e mais seguro do que eu quero Ganhei esse quilo e não apareço, eu tô mais velha ainda Te gosto tanto, te amo mesmo tanto E aí, meu amor, tô mais maduro e mais seguro do que eu quero Ganhei esse quilo e não apareço, eu tô mais velha ainda Te gosto tanto, te amo mesmo tanto Vamos Quem sabe canta assim? Era só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua e beijou uma ou duas bocas E pode estar fazendo o mesmo com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar em um beijo adeiro Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve voz alterada Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não A briga foi feia A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não, eu não tava terminando não A briga foi feia A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não, eu não tava terminando não A briga foi feia Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor E conheceram o amor Uma noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Uma noite fria de outono E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Cadê o melhor que eu, hein? Cadê o melhor que eu? Quem sabe canta assim, vem? Parece que você não tá beijando Como queria beijar Não tá aproveitando Como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, compensou me largar? Cadê suas amizades Cadê suas amizades Os seus esqueminha Que você falava e falava que tinha É isso que se chama de volta por cima ¡Quero abrir for幅 Brother quant Cedeu Cedeu Foi em volta Com baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, voltou É sempre assim Cadê o melhor que eu, hein? Cadê? Cadê suas amizades? Eu sei que o que você falava e falava que tinha É isso que você chama de voltar por cima Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou Cedeu Foi volta o baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou Eu quero ouvir vocês Cedeu Foi volta o baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou Cedeu Cedeu Foi volta o baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou Voltou Você vive me procurando nele Hoje está com ele Sua cabeça está em outro lugar Até o seu sorriso é de mentira Olha que ironia Você está querendo me comparar Quer ensinar pra ele o que aprendeu comigo O gosto pelo amor para a cor do vestido Duvido que ele foi além do que a gente foi Eu fico imaginando vocês dois Mas eu duvido Duvido que ele te amou Mas o que eu te amei Ele também usa preto Tem os meus defeitos Gosta de cabelo castigado Sei que ele quer ser eu Ele é quase eu Mas não é ele quem você quer ter do lado Ele também usa preto Tem os meus defeitos Gosta de cabelo castigado Ele nunca vai ser eu Não deixe ele saber Que ainda ama o seu passado Quer ensinar pra ele o que aprendeu comigo O gosto pela roupa A cor do vestido Duvido que ele foi além do que a gente foi Eu fico imaginando vocês dois Mas eu duvido Duvido que ele te amou Mas o que eu te amei Ele também usa preto Tem os meus defeitos Gosta de cabelo castigado Sei que ele quer ser eu Ele é quase eu Mas não é ele quem você quer ter do lado Ele também usa preto Tem os meus defeitos Gosta de cabelo castigado Ele nunca vai ser eu Não deixe ele saber Que ainda ama o seu passado Ele nunca vai ser eu Não deixe ele saber Que ainda ama o seu passado Pelo menos Troca essa foto de perfil Esse seu corpo bronzeado Esse seu corpo bronzeado Essa maquinha de fio Só de pensar que esse fiozinho O outro arranca com dente Eu fico doente Vê você pele sem eu Tá fritando minha mente Você fica aí Vejando os carinha Nada a ver Eu pensando em você Fico grilado Quando você posta foto no balotado Escreve locais A 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 Só me pensa que esse fiozinho tá arranca com dente Eu fico doente Ver você pele sem eu tá fritando minha mente Você fica aí com esse carinho Nada a ver eu pensando em você Ficou grelado Quando cê posta foto no balotado Escreve, localiza aí, bebê Aí sabe me fazer bebê Aí sabe me fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito E nós só apaixonamos e é destino Aí sabe me fazer bebê Aí sabe me fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito E nós só apaixonamos e é destino Me diz por que tá estragando tudo Com esse assunto agora Isso não é hora Quer saber o quê? Se a verdade vai doer Você já sabe a resposta E parece que gosta Eu sei que a gente começou errado Eu sei que a gente começou errado Eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com coração Eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar o culpado Não tem por que procurar o culpado Vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensado bem Deixa ela saber Deixa ela saber Que eu tô com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar o culpado Vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensado bem Deixa ela saber Que eu tô com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nem pra casa eu vou voltar Deixa ela saber Que eu tô com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Deixa ela saber Você não pensou No meu amor Foi tão covarde Se você me aceitar Vivi um drama Vivendo na lama Já tô indo tarde Não quero isso pra mim Não vou viver assim E tá como dó E tá como dó Isso me destrói Mas eu vou te falar Você tá pensando o quê? Você tá pensando o quê? Seu amor atual Seu amor atual Não tem culpa do anterior Assim Você não pensou Você não pensou Você tá pensando o quê? Seu amor atual Seu amor atual Não tem culpa do anterior Não tem culpa do anterior E o bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo Comigo cê quer fazer Você tá pensando o quê? Seu amor atual Não tem culpa do anterior Seu amor atual Não tem culpa do anterior Da online a vinte minutos Tô hipnotizado aqui Esperando o movimento seu Se não jogar agora você me perdeu Se depender do que eu sinto agora Se depender do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do jogo Seu online nunca vai ver me descrevendo Se me mandam, tá aí que eu desconto Doce, que que cê tá fazendo? Eu tava aqui te esquecendo Aí se me mandam, sabes, já era todo meu juiz E a conversa é terminar na minha cama ou na sua Se me mandam, tá aí que eu desconto Doce, que que cê tá fazendo? Eu tava aqui te esquecendo Aí se me mandam, soube isso Já era todo meu juiz Já começa a terminar Na minha cama ou na sua Se depender do que eu sinto agora Se depender do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do jogo Se eu for seguir as regras do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do que eu tô sofrendo Na minha cama ou na sua Se me mandou, tá aí, eu mesmo Tô sim, o que cê tá fazendo Eu tava aqui te esquecendo Aí se me mandou, sorris Já era todo mesmo E já começa a terminar Na minha cama ou na sua Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto Ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Não foi puro tris Mas o inga vai ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Quem sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente Eu sei doente daquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto Ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Eu aviso se ela quis ficar contigo Faz ela feliz Faz ela feliz Faz ela feliz Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Não foi puro tris Não foi puro tris Mas o inga vai ser o que ela sempre quis Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Não promete pra mim O que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi puro tris Mas o inga vai ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Eu tava certo De que o amor era pros outros Não era pra mim Um cara esperto Fechado no meu canto Eu só vivia assim Entre uma boca e outra Uma dose e outra Toda madrugada Nessa vida louca Nem passou pela cabeça Me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar Troquecei no seu beijo Comei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa e explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Troquecei no seu beijo Comei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa e explica Como é que a gente Como é que a gente ficava Como é que a gente fica Troquecei no seu rosto Troquecei no seu beijo Troquecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa e explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Troquecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa e explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica A semana inteira trabalhando Hoje eu mereço Toma uma, só paro na segunda Abridor de garrafa no chaveiro Camisa de time, chinelo de dedo Tô pronto Hoje eu vou ficar tonto Tá dada, largada Pro fim de semana Se quer companhia Pra beber, me chama Bebe Sabe, cerveja gelada Levada Trincada Não gosto Eu amo Não gosto Eu amo Sabe, boteco barato Lotado Bobado Não gosto Eu amo Não gosto Eu amo Sabe, cerveja gelada Levada Trincada Não gosto Eu amo Não gosto Eu amo Sabe, boteco barato Lotado Bobado Não gosto Eu amo Não gosto Eu amo Eu amo Sabe, cerveja gelada Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Sabe, boteco barato Lotado Bobado Não gosto Eu amo Não gosto Eu amo Sabe, cerveja gelada Levada Trincada Não gosto Eu amo Eu amo Eu amo Sabe, boteco barato Lotado Bobado Não gosto Eu amo Não gosto Eu amo Eu amo Eu amo As consequências Mesmo assim Boindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu Eu amo Pra quem já tá Fudido Aí que mora o perigo Aí que eu Caio lindo Aí que eu sei Das consequências Mesmo assim Boindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu Eu amo É pra quem Já tá Fudido Oh Só tô de Minha saudade Aperta Quando o seu Dedo Aperta Uma palavra Que me acerta E deixa Minha gala Certo Cê sabe Que eu Sou Incapaz E a Faltar Que mais Aí que Bora o Perigo Aí que eu Caio lindo Aí que eu Sei das consequências Mesmo assim Boindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu Eu amo Pra quem Já tá Fudido Aí que Bora o Perigo Aí que eu Caio lindo Aí que eu Sei das consequências Mesmo assim Boindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu Eu amo Pra quem Já tá Fudido Oh 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 É que vale a pena Vai na cama Vale o risco Que eu Nem eu Pra quem Já tá Fudido Se você Quer Ficar muito tempo Com essa pessoa De pijama Maquiada Desbocado Educada De vestido Pra sair Ou de chinela Havaiana De TVM Eu sossegado Viajando Aqui em casa Sem dinheiro Pra sair Ou com a vida Arrumada Eu te quero De qualquer jeito Com raiva Ou medo De fogo Ou desejo Suas virtudes E os seus defeitos Põe tudo Na mata Não esquece De nada Vem pra minha vida Vem Que eu não quero Mais nada Mais nada E nem ninguém O que há de bom Nas outras Você tem Vezes Sem Meu coração Tá pronto Esperando Por você Vem pra minha vida Vem Que eu não quero Mais nada Mais nada E nem ninguém O que há de bom Nas outras Você tem Vezes Sem Meu coração Tá pronto Esperando Por você Pode Entra Sem Bater Eu te quero De qualquer jeito Com raiva Ou medo De fogo Ou desejo Suas virtudes E os seus defeitos Põe tudo Põe tudo Põe tudo Na mala Não esquece De nada Vem pra minha vida Vem Que eu não quero Mais nada Mais nada E nem ninguém O que há de bom Nas outras Você tem Vezes Sem Meu coração Tá pronto Esperando Por você Vem Vem Que eu não Quero Mais nada Mais nada E nem ninguém O que há de bom Nas outras Você tem Vezes Sem Meu coração Tá pronto Esperando Por você Pode entrar sem bater Seis, essa é a hora que ela vai sair pra correr Depois, vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular E agora? Pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saiu do pão e tá se agulando Pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia dentro do errado e volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro do errado e sinta saudades Aqui do meu quarto Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saiu do pão e tá se agulando Pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia dentro do errado e volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro do errado e sinta saudades Aqui do meu quarto Mais amor e menos drama Não é melhor? Eu acho Faz tão pouco tempo que aproveita e eu vejo Gostei, mas eu não nego que eu tô com medo Vai que a conversa como da última vez Me entrego, te amo, se foge, soprei Quando eu tento ir devagar, daí cê vem pra cima Mostra uma mensagem, olha você virando esquina Na minha intimidade você foi entrando E os pais já te aprovaram e a gente tá só ficando Mas antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga Se vão por aí a gente para Antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga Se for por aí a gente para Para na minha cama Até dizer que me ama Mais amor e menos drama Para na minha cama Até dizer que me ama Mais amor e menos drama E quando eu tento ir devagar E quando eu tento ir devagar, daí cê vem pra cima Mostra uma mensagem, olha você virando esquina Na minha intimidade você foi entrando Meus pais já te aprovaram e a gente tá só ficando Mas antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga Se vão por aí a gente para Antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga Se for por aí a gente para Para na minha cama Até dizer que me ama Mais amor e menos drama Para na minha cama Até dizer que me ama Mais amor e menos drama Mas antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga Se vão por aí a gente para Para na minha cama Até dizer que me ama Mais amor e menos drama Para na minha cama Até dizer que me ama Mais amor e menos drama Mais amor e menos drama Doente de saudade Me dei alta pra viver Tô contando as horas São dois dias sem te ver Já deu pra entender Que você me faz falta E pra chegar até você E eu já decorei São cinco KM Sete sinais Vinte esquinas Dois hospitais Sete andares São duas fotos Tô no seu quarto A hora é agora A hora é agora Desliga esse abajur Que o show não precisa de luz Ação, romance ou suspense A escolha é sua O filme é só pra arrumar desculpa O filme é só pra arrumar desculpa Desliga esse abajur Que o show não precisa de luz Ação, romance ou suspense A escolha é sua O filme é só pra arrumar desculpa A gente pausa, volta e continua E pra chegar até você E eu já decorei São cinco KM Sete sinais Vinte esquinas Dois hospitais Sete andares São duas fotos Tô no seu quarto A hora é agora A hora é agora Desliga esse abajur Que o show não precisa de luz Ação, romance ou suspense A escolha é sua O filme é só pra arrumar desculpa O filme é só pra arrumar desculpa Desliga esse abajur Que o show não precisa de luz Ação, romance ou suspense A escolha é sua O filme é só pra arrumar desculpa A gente pausa, volta e continua Tão tá, fica combinado Só mais essa noite vai acontecer Depois é cada um pra um lado Você me esquece, eu esqueço Você a gente promete mais O coração nunca deixa cumprir O beijo é bom e o abraço não deixa fugir A história se repete no final A gente não é normal Longe do outro Coração pede socorro E a boca pede o gozo Da noite passada A gente não se assume não Mas também não se larga não Um dia dá pausa e no outro também parece piada Só dando risada de nós dois Então tá, fica combinado Só mais essa noite vai acontecer Depois é cada um pra um lado Depois é cada um pra um lado Você me esquece, eu esqueço Você a gente promete mais O coração nunca deixa cumprir O beijo é bom e o abraço não deixa fugir A história se repete no final A gente não é normal Longe do outro Coração pede socorro E a boca pede o gozo Da noite passada A gente não se assume não Mas também não se larga não Um dia dá pausa No outro dá play E parece piada Longe do outro Coração pede socorro E a boca pede o gozo Da noite passada A gente não se assume não Mas também não se larga não Um dia dá pausa e no outro dá play E parece piada Só dando risada de nós dois Me diz por que Tá estragando todo com esse assunto agora Isso não é hora Quer saber o que? Se a verdade vai doer Você já sabe a resposta E parece que gosta Eu sei que a gente começou errado Eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com coração Eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar o culpado Não tem por que procurar o culpado Vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabado Não tem por que procurar o culpado Mas pensado bem Mas pensado bem Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar o culpado Vamos com cuidado Vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensado bem Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Foi porque ela estava ausente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Deixa ela saber Deixa ela saber Eu só ia pra onde ela estava Cada beijo no rosto Não me manda Não me manda embora Cada beijo no rosto Sou preso na sua vida Era só liberdade Provisória Vai ter que me aceitar Vai ter que me aceitar Se você me aceitar De volta O coração naquele tempo Se você me aceitar Se você me aceitar Se você me aceitar Não se piore ainda Te gosto tanto Te amo mesmo tanto Oh Isso é Henrique Júniorino rapá Um negocinho é um pouquinho diferente recipientice O coração naquele tempo só doía A pouquidade e alegonha eu não sabia Falar de amor, falar de amor Tive que quebrar a cara por aí Comprar boquete e flores que mexeram no outro dia Sem ter valor, nenhum valor Volta alguém, e aí, meu amor Tô mais maduro e mais seguro do que eu quero Ganhei um esquilo e não apareço, eu tô mais sério e ainda Te gosto tanto, te amo mesmo tanto Volta alguém, e aí, meu amor Tô mais maduro e mais seguro do que eu quero Ganhei um esquilo e não apareço, eu tô mais velha e ainda Te gosto tanto, te amo mesmo tanto Volta alguém, e aí, meu amor Tô mais maduro e mais seguro do que eu quero Quem sabe quanto assim Era só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua E beijou uma ou duas focas Que pode estar fazendo o mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar Em um beijo ou adeus Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Ah, 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 ah Mas já que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar Ah, 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 ah A briga foi feia Teve feio na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Ah, 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 ah Mas já que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar Ah, 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 ah Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando não Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve dedo na cara Teve dedo na cara Teve dedo na cara Teve dedo na cara A vida 왓 Eu não tava podendo Seu coração Eu não tava terminando não Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou, merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor, que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe demais Saudade de um beija-flor, lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou, merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor, que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe demais Saudade de um beija-flor, lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo Cadê o melhor que eu, hein? Cadê o melhor que eu? Quem sabe canta assim, vem Parece que você não tá beijando Como não queria beijar Não tá aproveitando Como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, compensou me largar? Cadê suas amizades Os seus esqueminha Que você falava e falava que tinha É isso que se chama de volta por cima Quero ouvir Cedeu Foi volta Por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Oh, tô no show Cedeu Foi volta Por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou Cadê o melhor que eu, hein? Cadê o melhor que eu, hein? Cadê? 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 Cadê suas amizades Que você falava e falava que tinha É isso que se chama de volta por cima É isso que se chama de volta por cima Cedeu Foi volta Por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? 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 Voltou 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 Eu quero ouvir você Cedeu Foi volta Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, cedeu Foi mal pra arrumar, chamou Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, voltou Você vive me procurando nele E hoje está com ele Sua cabeça está em outro lugar Até o seu sorriso é de mentira Olha que ironia Você tá querendo me comparar Quer ensinar pra ele o que aprendeu comigo O gosto pelo amor para todo o vestido Duvido que ele foi além do que a gente foi Eu fico imaginando vocês dois Mas eu duvido Duvido que ele te amou Mas o que eu te amei Ele também usa preto Tem os meus defeitos Gosta de cabelo castigado Sei que ele quer ser eu Ele é quase eu Mas não é ele quem você quer ter do lado Ele também usa preto Tem os meus defeitos Gosta de cabelo castigado Ele nunca vai ser eu Não deixa ele saber Que ainda ama o seu passado Quer ensinar pra ele o que aprendeu comigo O gosto pelo amor para todo o vestido Duvido que ele foi além do que a gente foi Duvido que ele foi além do que a gente foi Eu fico imaginando vocês dois Mas eu duvido Duvido que ele te amou Mas o que eu te amei Ele também usa preto Tem os meus defeitos Gosta de cabelo castigado Sei que ele quer ser eu Sei que ele quer ser eu Ele é quase eu Mas não é ele quem você quer ter do lado Ele também usa preto Tem os meus defeitos Gosta de cabelo castigado Ele nunca vai ser eu Não deixa ele saber Que ainda ama o seu passado Ele nunca vai ser eu Não deixa ele saber Que ainda ama o seu passado Pelo menos troca essa foto de que o fio Esse seu corpo bronzeado Essa marquinha de fio Só de pensar que esse fiozinho Outro arranca com dente Eu fico doente Vê você pelo e seu Tá fritando minha mente Você fica aí Vejando os carinha Nada a ver E eu pensando em você Fico grilado Quando você posta foto no balotado Escreve locais aí bebê Aí sabe me fazer bebê Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito E nós só apaixonamos e é desse tipo Aí sabe me fazer bebê Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito E nós só apaixonamos e é desse tipo Só de pensar que esse fiozinho Outro arranca com dente Eu fico doente Vê você pelo e sem eu Tá fritando minha mente Você fica aí Você fica aí Com esse carinha E sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito E nós só apaixonamos e é desse tipo Me diz por que tá estragando tudo com esse assunto agora Isso não é hora Isso não é hora Quer saber o quê? Se a verdade vai doer Você já sabe a resposta E parece que gosta Eu sei que a gente começou errado Eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado Eu poderia ter falado Eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar o culpado Vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensado bem Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar o culpado Não tem por que procurar o culpado Vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensado bem Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Deixa ela saber Você não pensou no meu amor Foi tão covarde Viver um drama Vivendo na lama Já tô indo tarde Não quer isso pra mim Não vou viver assim E tá como dó Isso me destrói Isso me destrói Mas eu vou te falar Você tá pensando o que? Você tá pensando o que? Seu amor atual não tem culpado Anterior, bebê Tá pensando o que? O que ele fez contigo Comigo você quer fazer Você tá pensando o que? Seu amor atual não tem culpado Seu amor atual não tem culpado Anterior, bebê Tá pensando o que? O que ele fez contigo Comigo você quer fazer Pode esquecer Aí a pessoa brinca com a pessoa E a pessoa quer brincar com a minha pessoa Não tem jeito não, né? Aí não, né? Assim Você não pensou no meu amor Foi tão covarde Viu um drama Bebendo na lama Já tô indo tarde Não quer isso pra mim Não vou viver assim E tá como dó Isso me destrói Mas eu vou te falar Você tá pensando o que? Seu amor atual não tem culpado Anterior, bebê Tá pensando o que? O que ele fez contigo Comigo você quer fazer Você tá pensando o que? Seu amor atual não tem culpado Anterior, bebê Tá pensando o que? O que ele fez contigo Comigo você quer fazer Pode esquecer Você tá pensando o que? Seu amor atual não tem culpado Anterior, bebê Tá pensando o que? O que ele fez contigo Comigo você quer fazer Você tá pensando o que? Seu amor atual não tem culpado Seu amor atual não tem culpado Anterior, bebê Tá pensando o que? O que ele fez contigo Comigo você quer fazer Pode esquecer Quatro horas da manhã Da online a vinte minutos Tô hipnotizado aqui Tô hipnotizado aqui Esperando o movimento seu Se não jogar agora você Me perdeu Se depender do que eu sinto Se depender do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do jogo Seu online nunca vai ver Me eu escrevendo Se me manda um pai Eu respondo Se o que você tá fazendo Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um samiz Já era todo meu juiz E a conversa termina Na minha cama ou na sua Se me manda um samiz Eu respondo Se o que você tá fazendo Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um sorris Já era todo meu juiz E a conversa termina Na minha cama ou na sua Se depender do que eu sinto agora Se depender do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do jogo 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 Não sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto Ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Não põe por um tris Mas o Inga vai ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Quem sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto Ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Ela foi por um tris Mas o Inga vai ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Voices 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 A CIDADE NO BRASIL Desperto, fechado, no meu canto eu só vivi assim Entre uma boca e outra, uma dose e outra, toda madrugada Nessa vida louca, nem passou pela cabeça me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar, tropecei no seu beijo, comei no seu rosto, eu queimei a língua Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar, tropecei no seu beijo, comei no seu rosto, eu queimei a língua Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica Como é que a gente fica Entre uma boca e outra, uma dose e outra, toda madrugada Nessa vida louca, nem passou pela cabeça me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar, tropecei no seu beijo, comei no seu rosto, eu queimei a língua Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar, tropecei no seu beijo, comei no seu rosto, eu queimei a língua Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar, tropecei no seu beijo, comei no seu rosto, eu queimei a língua Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica Como é que a gente fica A semana inteira trabalhando, hoje eu mereço Toma uma, só paro na segunda Abridor de garrafa no chaveiro Camisa de time, chinelo de dedo Tô pronto, hoje eu vou ficar tonto Tá dada largada pro fim de semana Se quer companhia pra beber, me chama Sabe, cerveja gelada, bevada Brincada, não gosto, eu amo Não gosto, eu amo Sabe, boteco barato, lotado Bobano, não gosto, eu amo Não gosto, eu amo Sabe, cerveja gelada, bevada Brincada, não gosto, eu amo Não gosto, eu amo Sabe, boteco barato, lotado Bobano, não gosto Eu amo, não gosto, eu amo A semana inteira trabalhando, hoje eu mereço Toma uma, só paro na segunda Abridor de garrafa no chaveiro Camisa de time, chinelo de dedo Tô pronto, hoje eu vou ficar tonto Tá dada largada pro fim de semana Se quer companhia pra beber, me chama Vem, vem, vem Sabe, cerveja gelada, bevada Brincada, não gosto, eu amo Não gosto, eu amo Sabe, boteco barato, lotado Bobano, não gosto Eu amo, não gosto, eu amo Sabe, cerveja gelada, bevada Brincada, não gosto, eu amo Não gosto, eu amo Sabe, boteco barato, lotado Bobano, não gosto, eu amo Não gosto, eu amo Sabe, boteco barato, lotado Bobano, não gosto, eu amo 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 Parece que cê sente cheio Deu bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome Na tela do celular Me perco, canta Onde você tá Sabe onde minha saudade Aperta quando o seu dedo Aperta na palavra Que me acerta E deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu ganhei Pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu ganhei Pra quem já tá fodido Oh 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 Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vai na cama, vale o risco Que eu amo e eu Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vai na cama, vale o risco Que eu amo e eu Pra quem já tá fudido É que vale a pena Vai na cama, vale o risco Que eu amo e eu Pra quem já tá fudido Se você quer ficar muito tempo com essa pessoa De pijama ou maquiada Desbocada ou educada De vestido pra sair ou de chinela havaiana De TVM ou sossegado ou viajando aqui em casa Sem dinheiro pra sair ou com a vida arrumada Eu te quero de qualquer jeito Com raiva ou medo De fogo ou desejo Suas virtudes e os seus defeitos Põe tudo na cama, não esquece de nada Vem pra minha vida, vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto Esperando por você Pode entrar sem bater Eu te quero de qualquer jeito Com raiva ou medo De fogo ou desejo Suas virtudes e os seus defeitos Põe tudo na cama, não esquece de nada Põe tudo na cama, não esquece de nada Vem pra minha vida, vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto Esperando por você Vem pra minha vida, vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto Esperando por você Pode entrar sem bater Um seis Essa é a hora que ela vai sair pra correr Depois Vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente Hoje é vida singular E agora Pra quem tá solteiro Cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saia do banho Tá se arrumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia e dentro do errado E volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro do errado E sinta as saudades aqui do meu quarto Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente Hoje é vida singular E hoje é vida singular E agora Pra quem tá solteiro Cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saiu do banho Tá se arrumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia e dentro do errado E volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro do errado E sinta as saudades aqui do meu quarto Mais amor e menos drama Não é? Não é melhor? Eu acho Faz tão pouco tempo que aproveita e eu vejo Os demais eu não nego que eu tô com medo Vai que a conversa como da última vez Me entrego, te amo, cê foge, soprei Quando eu tento ir devagar, daí cê vem pra cima Gosto uma mensagem, olha você virando esquina Na minha intimidade você foi entrando E os pais já te aprovaram e a gente tá só ficando Mas antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga Se for por aí a gente para Antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga Se for por aí a gente para Para na minha cama, até dizer que me ama Mais amor e menos drama Para na minha cama, até dizer que me ama Mais amor e menos drama E quando eu tento ir devagar, daí cê vem pra cima Gosto uma mensagem, olha você virando esquina Na minha intimidade você foi entrando E os pais já te aprovaram e a gente tá só ficando Mas antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga Se for por aí a gente para Antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga Se for por aí a gente para Para na minha cama, até dizer que me ama Mais amor e menos drama Para na minha cama, até dizer que me ama Mais amor e menos drama Para na minha cama, até dizer que me ama Mais amor e menos drama Mas antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga Se for por aí a gente para Para na minha cama, até dizer que me ama Mais amor e menos drama Para na minha cama, até dizer que me ama Mais amor e menos drama Mais amor e menos drama Doente de saudade, me dei alta pra viver Tô contando as horas São dois dias sem te ver, já deu pra entender Que você me faz falta E pra chegar até você, eu já decorei São cinco KM, sete sinais Vinte esquinas, dois hospitais Sete andares, são duas fotos Tô no seu quarto, a hora é agora A hora é agora Desliga esse abajur Que o show não precisa de luz Ação, romance ou suspense A escolha é sua O filme é só pra arrumar desculpa O filme é só pra arrumar desculpa Desliga esse abajur Que o show não precisa de luz Ação, romance ou suspense Ação, romance ou suspense A escolha é sua O filme é só pra arrumar desculpa A gente pausa, volta e continua E pra chegar até você, eu já decorei São cinco KM, sete sinais Vinte esquinas, dois hospitais Sete andares, são duas fotos Tô no seu quarto, a hora é agora A hora é agora Desliga esse abajur Que o show não precisa de luz Ação, romance ou suspense A escolha é sua O filme é só pra arrumar desculpa O filme é só pra arrumar desculpa Desliga esse abajur Que o show não precisa de luz Ação, romance ou suspense A escolha é sua O filme é só pra arrumar desculpa A gente pausa, volta e continua Tanta fica combinado Só mais essa noite vai acontecer Depois é cada um pra um lado Você me esquece, eu esqueço você A gente promete mais O coração nunca deixa cumprir O beijo é bom e o abraço não deixa fugir E a história se repete no final A gente não é normal Um longe do outro Coração pede socorro E a boca pede o gosto Da noite passada No dia da pause No outro da play Parece piada Onde um do outro Coração pede socorro E a boca pede o gosto Da noite passada A gente não se assume Não, mas também não se larga Não, um dia da pausa E no outro da play Parece piada Só dando Sorrisada de nós dois Vamos lá Então tá, fica combinado Só mais essa noite vai acontecer Depois é cada um pra um lado Você me esquece, eu esqueço você A gente promete mais O coração nunca deixa cumprir O beijo é bom e o abraço não deixa fugir E a história se repete no final A gente não é normal A gente não é normal Longe do outro Coração pede socorro E a boca pede o gosto Da noite passada A gente não se assume não Mas também não se larga não No dia da pausa e no outro da pausa E o coração pede socorro E a boca pede o gosto Da noite passada A gente não se assume não Mas também não se larga não No dia da pausa e no outro da play Parece piada Só dando risada de nós dois Me diz por que Tá estragando tudo Com esse assunto agora Isso não é hora Quer saber o que Se a verdade vai doer Você já sabe a resposta E parece que gosta Eu sei que a gente começou errado Eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar o culpado Vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensando bem Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar o culpado Vamos com cuidado Vamos com cuidado Vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensando bem Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Deixa ela saber 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 Carinha nada a ver e eu pensando em você Fico grilado, quando cê posta foto no balotado Escreve locais aí bebê Aí sabe me fazer bebê Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe lute bonito E nós só apaixonamos e é desse tipo Aí sabe me fazer bebê Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe lute bonito E nós só apaixonamos e é desse tipo Alô, Vitor Luan Alô, Galera Quem fica a localização? Henrique e Juliano Tamo chegando Só me pensa que esse fiozinho Eu trago agondente Eu fico doente Ver você pelo e sem eu Tá fritando minha mente Você fica aí Com esse carinha nada a ver e eu pensando em você Fico grilado, quando cê posta foto no balotado Escreve localiza aí bebê Aí sabe me fazer bebê Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe lute bonito E nós só apaixonamos e é desse tipo Aí sabe me fazer bebê Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe lute bonito E nós só apaixonamos e é desse tipo Me diz por que tá estragando tudo com esse assunto agora Isso não é hora Isso não é hora Quer saber o quê? Se a verdade vai doer Você já sabe a resposta E parece que gosta Eu sei que a gente começou errado Eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar o culpado Vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensando bem Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar o culpado Vamos com cuidado Se descobrirem Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensando bem Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Deixa ela saber Deixa ela saber Você não pensou No meu amor Foi tão covarde Vivi um drama Vivendo na lama Já tô indo tarde Não quero isso pra mim Não vou viver assim Eita, como dói Isso me destrói Mas eu vou te falar Você tá pensando o quê? Você tá pensando o quê? Seu amor atual Não tem culpa do anterior Meu bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo Comigo você quer fazer Pode esquecer Aí a pessoa Brinca com a pessoa E a pessoa quer brincar Com a minha pessoa Não tem jeito não, né? Aí não, né? Você não pensou No meu amor Foi tão covarde Vivi um drama Vivendo na lama Já tô indo tarde Não quero isso pra mim Não vou viver assim Eita, como dói Isso me destrói Mas eu vou te falar Você tá pensando o quê? Seu amor atual Não tem culpa do anterior O bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo Comigo você quer fazer Você tá pensando o quê? Seu amor atual Não tem culpa do anterior O bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo Comigo você quer fazer Pode esquecer Você tá pensando o quê? Você tá pensando o quê? Seu amor atual Não tem culpa do anterior O bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo Comigo você quer fazer Você tá pensando o quê? Seu amor atual Não tem culpa do anterior O bebê Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? O que ele fez contigo Comigo você quer fazer Pode esquecer Quatro horas da manhã Da online a vinte minutos Tô hipnotizado aqui Esperando o movimento seu Se não jogar Se não jogar agora Você me perdeu Se depender do que eu sinto agora Se depender do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do jogo Seu online nunca vai ver Meu incendentor Oh 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 Já era todo meu juiz E a conversa termina Na minha cama ou na sua Se me manda um sorriso Aí eu respondo Doce o que cê tá fazendo Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um sorriso Já era todo meu juiz E a conversa termina Na minha cama ou na sua Se depender do que eu sinto agora Se depender do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do jogo Seu homem nunca vai ver meu escrevendo Se me manda um sorriso Já era todo meu juiz E a conversa termina Na minha cama ou na sua Se me manda um sorriso Se me manda um sorriso Doce o que cê tá fazendo Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um sorriso Já era todo meu juiz E a conversa termina Na minha cama ou na sua Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado Tão inocente Eu já fui doente Naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto Ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um tris Mas o incapaz de ser o que ela sempre quis Faz ela feliz E sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado Tão inocente Eu já fui doente Naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto Ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um tris Mas o incapaz de ser o que ela sempre quis Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Não promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um tris Mas o incapaz de ser o que ela sempre quis Fazer ela feliz Eu folle por um brilho Eu tava certo De que o amor era pros outros Não era pra mim Um cara esperto, fechado No meu canto eu só vivia assim Entre uma boca e outra Uma dose e outra Toda madrugada Nessa vida louca Nem passou pela cabeça Me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Entre uma boca e outra Uma dose e outra Toda madrugada Eu esbarrei no seu beijo Tropecei no seu beijo Nem passou pela cabeça Me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica A semana inteira trabalhando Hoje eu mereço Toma uma, só paro na segunda Abridor de garrafa no chaveiro Camisa de time, chinelo de dedo Tô pronto Hoje eu vou ficar tonto Tá, 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 largada Pro fim de semana Se quer companhia Pra bebê me chamar Bebe! Sabe, cerveja gelada Levada, trincada Não gosto Eu amo Não gosto Eu amo Sabe, boteco barato Lotado Bombando Não gosto Eu amo Não gosto Eu amo Sabe, cerveja gelada Levada Trincada Não gosto Eu amo Não gosto Eu amo Sabe, boteco barato Lotado Bombando Não gosto Eu amo Não gosto Eu amo Na semana inteira trabalhando Hoje eu mereço tomar uma safada Ou na segunda Abridor de garrafa no chaveiro Camisa de time, chinelo de dedo Tô pronto, hoje eu vou ficar tonto Tá dada, largada pro fim de semana Se quer companhia pra bebê me chama Vem, vem, vem Sabe cerveja gelada, levada Brincada, não gosto Eu amo, não gosto Eu amo, sabe Boteco barato, lotado Bombado, não gosto Eu amo, não gosto Eu amo, sabe cerveja gelada Levada, brincada Não gosto, eu amo Não gosto Eu amo, sabe Boteco barato Lotado Bombado Não gosto Eu amo, não gosto Eu amo Eu quero ouvir geral Quero ouvir geral com a gente Sabe cerveja gelada Levada, brincada Não gosto, eu amo Não gosto, eu amo Sabe Sabe Boteco barato Lotado Bombado Não gosto Eu amo Não gosto Eu amo Não gosto Canta Me diga aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que ela ganhou Pra quem já tá fodido Oh 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 Só que eu dê que a saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa a minha gala certa Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu amo e eu pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu amo e eu pra quem já tá fudido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu amo e eu pra quem já tá fudido Se você quer ficar muito tempo com essa pessoa De pijama ou maquiada, desbocada ou educada De vestido pra sair ou de chinela havaiana De TVM ou sossegado viajando aqui em casa Sem dinheiro pra sair ou com a vida arrumada Eu te quero de qualquer jeito Com raiva ou medo, de fogo ou desejo Suas virtudes e os seus defeitos Põe tudo na mata Não esquece de nada Vem pra minha vida, vem que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto esperando por você Meu coração tá pronto esperando por você Vem pra minha vida, vem que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto esperando por você Pode entrar sem bater Eu te quero de qualquer jeito Com raiva ou medo, de fogo ou desejo Suas virtudes e os seus defeitos Põe tudo na mata Não esquece de nada Vem pra minha vida, vem que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem vezes sem O que há de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto esperando por você Vem pra minha vida, vem que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem vezes sem O que há de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto esperando por você Pode entrar sem bater Um, seis, essa é a hora que ela vai sair pra correr Depois Vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente Hoje é vida singular Hoje é vida singular E agora Pra quem tá solteiro Cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saiu do banho Tá se arrumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia e dê tudo errado E volte mais cedo sem ninguém do seu lado Tomara que saia e dê tudo errado E sinta saudades aqui do meu quarto Tomara que saia e dê tudo Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente Hoje é vida singular E agora E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha, mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saiu do banho, tá se abumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia e dê tudo errado e volte mais cedo, sem ninguém do seu lado Tomara que saia e dê tudo errado e sinta saudades aqui do meu quarto Mais amor e menos drama, né? Não é melhor? Eu acho Faz tão pouco tempo que aproveito e eu vejo, gostei, mas eu não nego que eu tô com medo Vai que a conversa como da última vez, me entrego, te amo, cê foge, sofrer Quando eu tento ir devagar, daí cê vem pra cima, mostro uma mensagem, olha você virando esquina Na minha intimidade você foi entrando, meus pais já te aprovaram e a gente tá só ficando Mas antes de te entregar meu coração, eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga, se for por aí a gente para Antes de te entregar meu coração, eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga, se for por aí a gente para Para na minha cama, até dizer que me ama, mais amor e menos drama Para na minha cama, até dizer que me ama, mais amor e menos drama E quando eu tento ir devagar, daí cê vem pra cima, mostro uma mensagem, olha você virando esquina Na minha intimidade você foi entrando, meus pais já te aprovaram e a gente tá só ficando Mas antes de te entregar meu coração, eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga, se for por aí a gente para Antes de te entregar meu coração, eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga, se for por aí a gente para Para na minha cama, até dizer que me ama, mais amor e menos drama Para na minha cama, até dizer que me ama, mais amor e menos drama Mas antes de te entregar meu coração, eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga, se for por aí a gente para Para na minha cama, até dizer que me ama, mais amor e menos drama Para na minha cama até dizer que me ama Mais amor e menos drama Mais amor e menos drama Doente de saudade, me dei alta pra viver Tô contando as horas, são dois dias sem te ver Já deu pra entender que você me faz falta E pra chegar até você, eu já decorei São cinco KM, sete sinais, vinte esquinas, dois hospitais Sete andares, são duas fotos, tô no seu quarto A hora é agora, a hora é agora Desliga esse abajur que o senhor não precisa de luz Ação, romance ou suspense, a escolha é sua O filme é só pra arrumar desculpa O filme é só pra arrumar desculpa Desliga esse abajur que o senhor não precisa de luz Ação, romance ou suspense, a escolha é sua O filme é só pra arrumar desculpa A gente pausa, volta e continua E pra chegar até você, eu já decorei São cinco KM, sete sinais, vinte esquinas, dois hospitais Sete andares, são duas fotos, tô no seu quarto A hora é agora, a hora é agora Desliga esse abajur que o senhor não precisa de luz Ação, romance ou suspense, a escolha é sua O filme é só pra arrumar desculpa O filme é só pra arrumar desculpa Desliga esse abajur que o senhor não precisa de luz Ação, romance ou suspense, a escolha é sua O filme é só pra arrumar desculpa A gente pausa, volta e continua Tanta, fica combinado Só mais essa noite vai acontecer Depois é cada um pra um lado Você me esquece, eu esqueço você A gente promete mais O coração nunca deixa cumprir O beijo é bom e o abraço não deixa fugir A história se repete no final A gente não é normal Um longe do outro Coração pede socorro E a boca pede o gosto Da noite passada A gente não se assume não Mas também não se larga não Mas também não se larga não No dia da pause No outro da play Parece piada Onde um do outro Coração pede socorro E a boca pede o gosto Da noite passada A gente não se assume não Mas também não se larga não No dia da pause No outro da play Parece piada Só dando risada De nós dois Então tá, fica combinado Só mais essa noite vai acontecer Depois é cada um pra um lado Você me esquece, eu esqueço você A gente promete Mas o coração nunca deixa cumprir O beijo é bom e o abraço não deixa fugir A história se repete no final A gente não se assume não A gente não é normal Longe do outro Coração pede socorro E a boca pede o gosto Da noite passada A gente não se assume não Mas também não se larga não No dia da pause No outro da play Parece piada Longe do outro Coração pede socorro E a boca pede o gosto Da noite passada A gente não se assume não Mas também não se larga não No dia da pause No outro da play Parece piada Só dando risada De nós dois Me diz por que Tá estragando Toto com esse assunto Agora Isso não é hora Quer saber o que Se a verdade vai doer Você já sabe a resposta E parece que gosta Eu sei que a gente começou errado Eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado Eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado Não tem porque procurar o culpado Vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensando bem Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceita Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá O nosso pouco tempo é tão contado Não tem porque procurar o culpado Vamos com cuidado Vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensando bem Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que eu tô é com você Que agora eu vou ficar Se você me aceita Se você me aceita Limpa a casa eu vou voltar Deixa ela saber Deixa ela saber Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar, vem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá, deixa ela saber